Agora eu sou um youtuber sindicalizado, faço parte de um sindicato. E eu não tô brincando não, não tô brincando não. Ontem eu descobri que tem um movimento aqui, começando na Alemanha, começando na Europa, encabeçado pelo maior sindicato alemão, que é o WigMetal, que é um dos mais antigos e um dos maiores sindicatos da Alemanha, e eles estão agora lutando pelos direitos dos youtubers. Eles criaram um movimento chamado FairTube, para que os youtubers, para quem cria conteúdo para o YouTube, tenha direitos, tenha algum tipo de defesa. Porque vocês já ouviram a gente falando aqui, incontáveis vezes, sobre as políticas que sempre estão mudando do YouTube, e como a gente não sabe lidar com isso, a gente não sabe como reagir a isso, porque sempre muda, a gente sempre está no escuro, sem saber o que é uma relação das políticas do YouTube ou não. Então, por exemplo, tem a questão da monetização, que é o que mantém muitos canais. Muita gente hoje vive dos seus canais no YouTube. Então, você vai lá, produz um vídeo, leva horas pesquisando, gravando, produzindo, tem uma equipe, às vezes, alguns youtubers grandes têm funcionários que trabalham para eles, você vai lá, produz um vídeo para o YouTube, e quando você sobe aqui, às vezes no ato que você sobe, o vídeo já é desmonetizado, ou às vezes você vai lá, publica o seu vídeo, está tudo ok com ele, e depois de 10, 15 minutos, o vídeo entra no amarelo, que significa anúncios limitados. Que, na prática, quer dizer que você não vai ter anúncios até o YouTube revisar o seu conteúdo e dar o ok lá para isso. E para eles poderem revisar o seu conteúdo, às vezes leva 24 horas, 48 horas, 3, 4 dias. Tem vídeos meus aqui que levam 3 dias para ser revisados. Então, isso prejudica muito, porque, na verdade, as primeiras horas, as primeiras 3, 4 horas, são os momentos de maior intensidade de tráfego no seu canal, que é quando você tem o maior número de visualizações do seu vídeo. Então, se eles levam 24 horas para revisar um vídeo seu, depois desse período, já acabou o vídeo. O vídeo já não tem mais repercussão, ainda mais se for um canal como o meu aqui, com o perfil desse aqui, que é um canal que analisa eventos muito específicos no tempo. Por exemplo, o Bolsonaro vai lá e diz uma coisa, você vai em seguida reagir a isso. Então, você não pode esperar 48 horas para eles revisarem o seu conteúdo, porque, depois de 48 horas, esse conteúdo já não tem nenhum tipo de relevância mais. Já não é mais assistido por ninguém, porque já passou. Já tem um outro absurdo que o Bolsonaro disse, que já ofuscou aquele anterior. Então, a gente tem reclamado disso, né? Eu e vários outros youtubers, quase todos os youtubers que eu conheço, estão com problemas agora com o YouTube, porque eles não sabem mais como reagir. Eles não sabem como proceder. O que eu estou fazendo de errado? Então, ninguém sabe. Então, justamente por isso, esse não é apenas um fenômeno no Brasil, mas em todo o mundo. Então, foi que aconteceu que esse sindicato, IgMetal, em conjunto com outros youtubers alemães, resolveram criar um movimento agora para maior transparência. Porque o que acontece agora não é que tem pouca transparência. Não tem nenhuma transparência. A gente não sabe, a gente não sabe. As regras não são claras, o YouTube põe regras genéricas, muda o tempo todo, o algoritmo está sempre em mudança. Então, a gente não sabe. A gente não sabe. Então, eu vou ler para vocês aqui o que eles querem. O que esse movimento FairTube quer? As propostas são, Publique todas as categorias e critérios de decisão que afetam a monetização e as visualizações de vídeos. Então, assim, ter uma listagem clara do que é realmente o que afeta. O que afeta na hora do YouTube desmonetizar um vídeo? Número 2. Dê explicações claras para decisões individuais. Por exemplo, se um vídeo for desmonetizado, quais partes do vídeo violaram quais critérios que estão na diretriz de conteúdo amigável do anunciante? Para que você saiba realmente, olha, foi um xingamento que você fez? Foi mencionar certo caso histórico que não deveria aparecer? O que exatamente aconteceu? Não basta você simplesmente dizer, não, esse vídeo não é apropriado e você não saber o que foi que aconteceu de errado ali dentro. Isso é a tua cara que eles não gostam. Terceiro ponto. Dê a youtubers uma pessoa de contato humano, qualificado e autorizado para explicar decisões que tenham consequências negativas para os youtubers. E corrija-as se estiverem enganadas. Então, sim, ter algum ser humano com quem você possa conversar. Porque, hoje em dia, você não tem esse acesso. Se você tem algum problema, você manda lá para um fórum que eles possuem, que outros youtubers respondem, e você não tem um contato com ninguém. Você não tem nenhum ser humano com quem conversar e expor os seus problemas e obter soluções. Não tem. Outro item, permitir que os youtubers contestem decisões que tenham consequências negativas. Então, você poder recorrer a uma decisão deles. Se você tomar uma decisão, desmonetizar o seu vídeo, bloquear o seu vídeo, você possa recorrer e apelar para alguma instância superior lá para poder decidir isso. Além disso, outro ponto, criar uma junta de mediação independente para resolver disputas. Ou seja, um grupo que vai poder ajudar também os youtubers nesse tipo de procedimentos. E, por fim, participação formal dos youtubers em decisões importantes, por exemplo, através de um conselho consultivo do youtuber. Isso aqui é muito interessante. É que youtubers, produtores de conteúdo, possam participar de decisões executivas do YouTube. Isso é uma coisa que é muito comum na Alemanha, como a gente vai ver a seguir. Então, isso aqui, se realmente acontecer, eles fizeram uma petição para o YouTube com essas propostas aqui, e eles têm um mês para poder responder e aplicar essas alterações. Se depois de um mês eles não fizerem isso no YouTube, não começarem a ter transparência com os criadores de conteúdo, o que eles vão fazer na Alemanha é processar o YouTube e alegar que o que acontece se chama falso autônomo. Então, assim, nós aqui somos funcionários do YouTube, nós trabalhamos para o YouTube, nós geramos dinheiro e conteúdo para o YouTube e nós somos falsos autônomos. Pagamos impostos, eu pago imposto como autônomo, a gente paga nossos impostos e nós somos falsos autônomos. Na legislação alemã é isso. Então, assim, eles deveriam dar direitos trabalhistas, deveriam dar uma série de direitos que seriam para todos os funcionários da empresa que eles não dão para quem produz conteúdo. Então, se eles não fizerem essa transparência, se eles não cumprirem esses itens propostos aqui, esse sindicato vai processar o YouTube e exigir que o YouTube pague bilhões e bilhões de euros em direitos trabalhistas para os criadores de conteúdo. A minha dúvida que eu tenho aqui, porque agora eu sou sindicalizado, como eu disse, eu me inscrevi nesse grupo aí, FairTube, a minha dúvida é se isso aí vai ter efeito apenas na Alemanha, eu acho que não, apenas na Alemanha, ou por toda a Europa, ou no mundo inteiro. Eu imagino que vai ser na Europa isso, por causa da União Europeia, né? Então, provavelmente uma lei que foi aplicada na Alemanha, isso vai se espalhar para outros países da Europa também. da União Europeia, não da Europa, da União Europeia. Então, nesse sentido, eu seria beneficiado com isso, mas quem está no Brasil, possivelmente não. O que é lastimável, porque o YouTube no Brasil é o segundo maior país em termos de uso de YouTube, de espectadores de YouTube e possivelmente de produtores também de vídeo. Então, isso é muito importante. Essa união agora de YouTubers com esse sindicato, o IG Metall, na Alemanha, pode ser realmente uma mudança tremenda nessa questão de transparência e de saber exatamente o que está acontecendo. Por que nossos vídeos são desmonetizados? Quais pontos são problemáticos? E como alterar isso também, né? Com quem conversar também seja um problema, porque até o momento você está cegas. O YouTube simplesmente trata a gente como se fossem engrenagens sem vida, sem direito, sem nada. Você produz conteúdo para eles aqui, você está o tempo todo gerando material para eles, gerando engajamento com o espectador e eles não estão nem aí para você. Nós somos números para eles. Isso é interessante porque isso aqui me remete à história do próprio sindicato, os sindicatos. Por que foram criados? Por que surgiram? Porque na Revolução Industrial o que houve, né? Você tinha um monte de pessoas paupérrimas trabalhando horas absurdas, 12, 14 horas em fábricas. Em algum momento, grupos de trabalhadores passaram a pensar mas, gente, eu estou aqui trabalhando igual um condenado aqui, dia e noite, trabalhando para enriquecer o patrão? Eu não tenho nenhum direito? Se ele quiser me demitir, amanhã ele me demite. Se ele quiser aumentar meu horário de trabalho para 16 horas, ele pode aumentar. Não tem salário mínimo, não tem nada. Não tem nenhum tipo de direito, nenhum tipo de proteção. Então, esses trabalhadores dando-se conta que eles eram milhares e os patrões eram poucos, vamos nos unir e vamos impor agora as nossas demandas. Eles têm que pagar nossos direitos. Eles têm que nos respeitar, eles têm que nos proteger de algum modo. Por que que acontece? Se o patrão se recusa a dar esses direitos, os trabalhadores não vão trabalhar. Você tem lá milhares de funcionários na sua fábrica, se eles não forem trabalhar, a fábrica para. O YouTube é muito parecido com isso também. O YouTube tem milhares e milhares de criadores de conteúdo aqui. Se eles fazem greve, por exemplo, e ninguém mais gera conteúdo para o YouTube, você não vai ter o que assistir. Se você pega os grandes YouTubers, aqueles que realmente geram engajamento para o YouTube, se eles param de produzir conteúdo, o YouTube perde boa parte da renda que eles possuem. Porque se estima que 3% dos YouTubers gera 90% da renda da plataforma. Então, se esses YouTubers param, se eles se organizam nesse sindicato, por exemplo, e param, isso vai afetar tremendamente o modelo de negócio deles. Então, isso está acontecendo agora na Alemanha e isso pode ter uma repercussão agora. Vamos esperar, né? Tem um mês para a resposta do YouTube, vamos esperar se vai ter algum tipo de medida ou vocês vão ter que entrar com o processo judicial contra o YouTube. E uma coisa que é importante pensar, gente, que essas empresas como o Facebook, como o YouTube, o Google também, esses grandes conglomerados digitais de informação supranacionais que estão em vários países e estão acima desses países, às vezes, eles pensam que estão além da lei, eles pensam que estão além da política, mas eles não estão imunes a isso. O que alguns especialistas dizem é que certas empresas só vão respeitar as leis e aquilo que é o correto, aquilo que é o certo, aquilo que é o moral, quando houver uma pressão, de fato, dos governos, da justiça e dos trabalhadores nesses casos. Eu vou voltar ainda para falar sobre o documentário novo na Netflix, o The Great Hack, que em português se chama Quebrando o Sigilo, não sei exatamente qual o título em português, eu vou voltar para falar sobre isso em algum vídeo futuro, porque mostra exatamente isso, como usaram o Facebook para hackear as eleições dos Estados Unidos, hackear o Brexit, e como isso é grave, como isso é prejudicial para a democracia. E essas empresas, como o Facebook, como o YouTube, como o Google, eles têm a obrigação de ser responsáveis por isso também. Eles não são uma plataforma isenta, eles também têm grande parte de culpa disso, porque os próprios algoritmos dele, a própria estrutura como funciona, permite esse tipo de coisa. O YouTube, se sabe hoje que o algoritmo dele permitiu a radicalização de milhares e milhões de pessoas, possivelmente, porque o conteúdo vai forçando cada vez conteúdo mais radical para as pessoas, cada vez mais extremista. Então, eles têm um papel fundamental nessa corrosão da democracia. Enquanto eles começarem a ser responsabilizados por isso e começar a tomar medidas ativas para prevenir esse tipo de coisa e também aumentar a transparência para que a gente saiba aquilo que é correto e aquilo que é errado na plataforma, quais são as políticas precisas dela, enquanto eles forem forçados a fazer isso, eles vão se achar imunes. Podemos fazer qualquer coisa. Essa movimentação de youtubers agora, sindicalizados, isso é importante justamente no momento que você vê a precarização do trabalho das pessoas. Basta pensar no Uber, por exemplo, ou em outros trabalhos como a Amazon também que tem terceirizado aí, não é bem terceirizado, mas tem os funcionários precários que eles utilizam aí para fazer entregas. E é um modelo fascinante porque a empresa, de fato, o Uber não tem automóveis, o Uber não tem funcionários praticamente, na verdade a pessoa vai lá, ela se predispõe a trabalhar para o Uber, ela tem o próprio carro dela e ela vai e faz o trabalho, faz a corrida e paga o percentual para o Uber. Só que essa pessoa não tem nenhum tipo de direito trabalhista, ela não tem carteira assinada, ela não tem décimo terceiro, não tem seguro-desemprego, não tem auxílio-saúde, não tem nada. Porque o ritmo de trabalho é altamente exigente para que a pessoa tenha algum tipo de renda fixa e estável e, ao mesmo tempo, a empresa não se compromete com nada com o funcionário. A empresa tem todos os lucros e o funcionário só tem responsabilidade, o funcionário que se lasque. E nós aqui no YouTube somos funcionários do YouTube, de certo modo, a gente está trabalhando para o YouTube. Tem um documentário muito interessante chamado Where to Invade Next, que é do documentarista norte-americano Michael Moore. Nesse documentário, o que ele mostra, é como os Estados Unidos tem a tradição de invadir países para roubar seus recursos, roubar petróleo, por exemplo, invadir o Iraque para roubar o petróleo do Iraque. Então, o que o Michael Moore se propõe é invadir países para buscar coisas boas, modelos positivos para implementar nos Estados Unidos. Modelos educacionais, modelos de saúde, modelos de trabalho. e um dos modelos que ele mostra é na Alemanha. Ele vai para a Alemanha e ele mostra a importância dos sindicatos na Alemanha e como boa parte das grandes empresas alemãs tem no comitê executivo representantes dos sindicatos, representantes dos trabalhadores. Então, assim, eles compreenderam que em certo momento os trabalhadores têm que ter voz. Eles têm que ter voz nas decisões das empresas para ajudar também a melhorar a vida dos trabalhadores. Porque sem trabalhadores a empresa não funciona, como vocês viram. E essa é a maior constatação dos movimentos sindicais ao longo da história. Essa é a maior constatação do marxismo também. Quando Marx escreve isso no século XIX, o que ele constata é que quem tem de fato o poder na mão são os trabalhadores. Eles não são donos do meio de produção, eles não são donos do maquinário da empresa, eles não são donos do espaço físico da empresa, mas eles são donos da mão de obra. Sem trabalhador não tem trabalho. Sem trabalhador não tem produção. E o que você observa ao longo do século XX é uma constante de desmobilização, é uma constante de precarização do trabalho. Você tem uma frase do Bolsonaro que ele disse aqui repetidas vezes, né, para destruir os direitos trabalhistas no Brasil, ele pergunta o que vocês preferem? Ter trabalho e não ter direitos ou ter direitos e não ter trabalho, estar desempregado? E essa é uma falsa dicotomia. Porque você pode ter trabalho e ter direitos? É claro que pode. Boa parte dos países desenvolvidos do mundo, com exceção dos Estados Unidos, que também tem suas regras, mas são poucas, boa parte dos países desenvolvidos do mundo, da Europa principalmente, tem severas leis trabalhistas e são países desenvolvidos que funcionam em países produtivos também. Então, implementar regras claras, transparentes de produção de conteúdo no YouTube não é nada demais, não é pedir muito não, não é exigir demais do YouTube não. E outro documentário muito bom também que eu vou recomendar para vocês assistirem se chama Saving Capitalism. Tem na Netflix e é a história do Bob Reich, que é um ex-ministro do trabalho nos Estados Unidos e como ele tenta salvar o capitalismo dele próprio. Como ele propõe que para o capitalismo funcionar bem e ser justo com as pessoas, ser justo com os cidadãos, como é preciso regulamentações. E uma delas é trabalhistas, é proteger os trabalhadores, é dar o mínimo essencial para que esses trabalhadores possam produzir e ter uma vida decente, uma vida digna. E o que você vê no Brasil agora, por exemplo, é a contramão disso. É uma desregulamentação das coisas, é uma precarização do trabalho, é uma tentativa de destruição de direitos trabalhistas, ou seja, é um caminho desse liberalismo tosco do Paulo Guedes, desse neoliberalismo que vai destruir muitos dos seus direitos, que são direitos conquistados historicamente e a partir de luta de muitos trabalhadores também que perceberam que em um momento ali você precisava desses direitos. Porque ninguém gosta de viver na instabilidade, ninguém gosta de viver na incerteza. Ah, esse mês eu tenho salário, esse mês eu consigo ganhar dinheiro, mês que vem pode mudar as regras e eu não tenho mais nada. Ninguém gosta de viver assim. Então, nesse sentido aqui, a gente vai aguardar agora a decisão aí se o YouTube vai responder a essa demanda da IG Metall, desse sindicato alemão, que vai impactar, como eu suponho, os youtubers na Europa como um todo, na União Europeia como um todo, e se houver essa vitória do sindicato, possivelmente você vai ver também outras vitórias pelo mundo. Você vai ver outros movimentos sindicais de youtubers, possivelmente também, se unindo em prol dessa defesa de direitos pelo mundo também. O que seria ótimo? Maior transparência, maior responsabilidade que o YouTube não haja em relação a gente como se nós fôssemos descartáveis, como se realmente o nosso trabalho fizesse algum tipo de diferença, tivesse algum tipo de importância na plataforma. Mas até lá, a gente vai ter que lidar com esse sistema volúvel do YouTube. A gente nunca sabe o que vai acontecer amanhã. Então é isso, gente. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa questão dos trabalhadores se unindo em prol dos seus direitos. Nesse caso, os trabalhadores do YouTube, que é o que nós somos, trabalhadores do YouTube. A gente trabalha para o YouTube, de certo modo. O que vocês pensam sobre isso? Ajude o NoApoies, porque é muito importante. Como eu disse, isso ajuda a dar uma estabilidade também no trabalho aqui, nessa flutuação aqui, que a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então torne-se membro ou ajude o NoApoies, porque isso é muito importante para manter o trabalho funcionando. deixe o joinha, deixe o seu comentário, assine o canal e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.